Oi gente, tudo bem? Você sabia que existe vários tipos de legenda? E um desses tipos de legenda que existe é a legenda para pessoas surdas e insudecidas, mais conhecida como legenda LSE. Não são todos os programas que ela se adapta, então vamos conhecer um programa em que se adapte e você, professor, pode legendar seus vídeos? Então, o nome desse programa é Aegisub, está aparecendo aqui alguma foto dele, então ele é gratuito, você pode baixar no seu computador, tá bom? Vamos ver como é que ele funciona? Então, gente, já coloquei o nosso arquivo aqui, nosso arquivo tert, aqui dentro do programa, aqui já é dentro da Aegisub, assim que ele funciona, e basicamente aqui, você escreve a legenda nesse ponto, aqui, se tem a legenda nesse ponto, e ela vai sair aqui, quando depois você apertar enter, beleza? Aqui você pode apertar para dar o play, nesse azul aqui. Olha como funciona esse processo de legendagem, você escuta e escreve, depois apertar enter. Você tem que ficar prestando atenção nessa parte aqui, ele não pode ficar dessa cor vermelha como está aqui, tá bom? Não pode, toda vez que estiver assim, você tem que diminuir a legenda. Então, eu venho aqui, clico no azul, diminuo, escuto e continuo. Escrevo que está nessa parte aqui, que faz isso aí. Ou seja... Como funciona esse processo de legendagem? Como funciona esse processo? Vou colocar aqui na parte. Como funciona esse processo? Como funciona esse processo? Como funciona esse processo? Então, eu vou tirar aqui. Ficou, não ficou vermelho. Lá, eu dou enter. Pronto. Ok? Esse é o processo. Agora veja como a gente faz o vídeo todo. Oi gente, tudo bem? Então, como vocês podem perceber, eu já legendei o vídeo todinho. E agora vocês fiquem com o vídeo legendado. Até mais. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Daniel. Vou ensinar para vocês aqui como funciona esse processo de legendagem dos vídeos. Tá bom? Esse aqui é só um vídeo teste. E é isso. Até mais. Tchau.